A Polícia Federal apresentou hoje a conclusão do inquérito instaurado em 2013 para apurar fraudes em licitações públicas envolvendo obras de construção do BRT. De acordo com as investigações, todos os contratos referentes a intervenções realizadas, todos, peraí, eu não disse um, eu disse todos, os contratos referentes a intervenções realizadas na Avenida Antônio Carlos e Pedro I, todos apresentaram irregularidades graves ou fraudes. Entre eles está o do viaduto Batalha dos Guararapes, como não? Que desabou em meados de 2014, matando duas pessoas. Traz pra cá, põe aqui. As investigações começaram em 2013. Foram apontadas fraudes em todos os quatro contratos da construção dos corredores do BRT Move, das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I. De acordo com a Polícia Federal, até os documentos de financiamento junto à Caixa tinham irregularidades. O contrato da Caixa é baseado num laudo de análise de dinharia. Esse laudo tinha informações falsas, por exemplo, falando que teria sido utilizado, que havia viabilidade do procedimento, que havia o projeto básico e que não havia esses elementos ali. Dezoito pessoas foram indiciadas no inquérito. Duas delas, ex-secretários da Prefeitura, que não tiveram os nomes revelados. As outras eram funcionárias da Covan, Consol, Sudecap, CGP, Consuminas e Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, as obras foram superfaturadas, gerando mais de 36 milhões de prejuízo aos cofres públicos. A alça sul do viaduto Batalha dos Guararapes, que caiu em julho de 2014, deixando duas pessoas mortas e 21 feridas, poderia ter sido evitada. É que durante a análise das irregularidades, foi apontada falta de fiscalização e até contratação de funcionários sem qualificação. Era que eram contratadas pessoas que eram de confiança de funcionários da Sudecap. Além disso, havia como previsão a contratação de um coordenador que deveria permanecer nas obras, para auxiliar na fiscalização. E esse coordenador, apesar de receber para tanto, não comparecer às obras. Ainda segundo a Polícia Federal, nos três anos de investigações e durante os diversos depoimentos prestados ao inquérito, muitos funcionários, principalmente ligados à Sudecap, alegaram que houve pressa na conclusão das obras. E no bojo das defesas deles, muitos falaram sobre isso, que havia pressa do município na finalização do procedimento, pela aproximação da Copa do Mundo. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público Federal para ser analisado e, em seguida, levado à Justiça. Os envolvidos devem responder por crimes licitatórios, financeiros e de peculato. Eu não tenho o que falar. Todos os contratos têm treta. Todos. Então, se todos têm treta, cabe a mim recolher minha insignificância e deixar vocês, que estão com a treta aí na mão, resolver essa pendenga. Antes de eu passar...